Olá, eu sou Cristina Cairo e comunico a todos que perderam a primeira aula obrigatória do meu curso de linguagem do corpo, que vou repor essa primeira aula no dia 17 de janeiro agora, quarta-feira, no período da tarde ou também no período da noite. Assim, você que deseja fazer o meu curso poderá ingressar na nossa escola após assistir essa reposição. Então, mande mensagem para o celular 011-5574-9010. Eu espero por você quarta-feira que vem. Muito obrigada, fique com Deus e paz profunda. Tchau!